Hoje eu vim te ensinar a fazer esse salgado que fica muito bom. A gente vai precisar de 200ml de água morna, uma colher de sopa de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar, meia de sal, 100ml de óleo e um ovo. Misture muito bem e adicione 500g de farinha de trigo. Mexe tudo, joga a massa na bancada e solva por mais ou menos 10 minutinhos. Deixa a massa descansar, 30 minutos depois pega um pedaço, abre ela em formato de retângulo e recheia. Eu estou colocando aqui duas fatias de mussarela colada, molho de tomate para pizza, tomate, presunto e no final uma pitada de orégano. Lembrando que no total utilizei 300g de presunto e 300g de mussarela. Fecha da forma que vocês estão vendo aí no vídeo agora, corta do tamanho da tua preferência, pincela, gema de ovo por cima, pitada de orégano e leva ao forno a 200 graus até ele ficar douradinho assim. E tá pronto, se gostou não esquece de curtir e me seguir para mais receitas. Tchau.